Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa é... Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Walterim Marque, professor de viola aqui de Uberlândia Neste vídeo eu quero falar pra vocês sobre o ritmo que nós vamos utilizar pra acompanhar esta canção que vai ser tocada no Grande Encontro das Mil Violas Se você não se inscreveu, o site é milviolas.com.br Não fique fora dessa, vamos juntar nossa força e mostrar a viola caipira pra todo o Brasil Neste vídeo nós vamos falar sobre o ritmo querumana que será utilizado pra tocar esta música Meu Reino Encantado Um grande clássico aí da nossa música sertaneja, da nossa música raiz A querumana é um compasso 6x8, um compasso ternário 6x8 Fácil de executar, mas a questão é que as pessoas erram um pouquinho em relação à contagem Então vamos ficar atentos pra contagem, eu costumo dizer aqui pros alunos que a contagem é muito importante Sobretudo pra que o estudo que você tem em casa ele seja produtivo Às vezes a gente ensina um ritmo pro aluno, ele chega em casa e ele não aprendeu a contar, ele treina errado A partir desta contagem você vai estabelecer um critério pra você tocar e estudar de forma correta Tá bom? Então a contagem da querumana nós vamos ter aqui No primeiro tempo, rasguei pra baixo, sobe no segundo tempo O IMA vai pegar nas cordas graves no terceiro e depois nas cordas agudas no quarto Vai ficar dessa maneira Um, dois, três, quatro Finalizando o tempo 5 e o tempo 6 Nós vamos ter aqui uma subida do polegar no tempo 5 e um abafado no tempo 6 Um, dois, três, quatro, cinco, seis 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 Tá bom? Olha só que legal Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Bom? Esse ritmo pode ser tocado também sem esse abafado Muitas pessoas vão tocar ele da seguinte maneira Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Sem fazer o abafado, né? A gente gosta de passar o abafado porque padroniza, fica mais bonito o ritmo Um, dois, três, quatro, cinco Abafa Um, dois, quatro Atenção Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ok? Os acordes que nós vamos utilizar pra esta música serão Si maior Pestando aqui na sétima casa Ó Pestando a segunda casa Fá sustenido maior Ó Si maior Fá sustenido maior Né? Nós vamos utilizar também o Mi maior Guarda solta Ok? No final dessa música, no arremate Nós vamos ser também, apenas uma vez, você utilizar um acorde É o Dó sustenido maior Que pode ser feito aqui na nona casa Na pestana Você tá vindo aqui no acorde, tá pensando Si maior Fá sustenido Então Aí no final ele vai ficar da seguinte maneira Ó Duas batidas no Dó sustenido maior Duas no Fá sustenido E arremata no Si Então finalzinho da música Ó Dó sustenido duas vezes Fá sustenido duas vezes Só isso que tem em relação à harmonia Você vai ver também o desenho aí no canto da tela E vai poder acompanhar esse vídeo Tocando junto aí Com a sequência e a trilha oficial que tá rodando aí Então acompanhe aí Qualquer dúvida que vocês tiverem Estamos à disposição Até o próximo vídeo Um abraço Um, dois, três E mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado pra parte da bezerro E ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol Com uma espiga de milho eu pegava Debolhava e jogava no chão No instante as galinhas juntava Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas, dezesseis canzis Encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila Fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os bois E eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonião E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira acenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira acenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi E o tempo ainda não deu fim Eu vou te ouvir